Então, o QI é o consciente de inteligência, não é isso? Isso. Pronto. E ele pode mudar o valor, no caso, se você aplicar o teste na criança hoje, se você reaplicar depois de um tempo com as intervenções, modifica ou não? Boa pergunta, Carla. Eu estou pegando aqui por cima, que eu estou vendo, para a gente ter o fio condutor. Modifica, Carla. Olha, se a gente promove o equilíbrio desse indivíduo, tanto na esfera emocional, como na esfera cognitiva, na esfera social, a gente pode ter uma modificação desse QI. Se a gente adapta a escola, ele vai receber mais conteúdos. E aí a gente pode ter uma modificação desse QI. Por isso que a gente trabalha também com reavaliações. A gente não trabalha só com avaliação. A gente avalia, tem um tempo de intervenção, que depende de cada caso, e depois a gente faz uma reavaliação. E geralmente eu encontro QIs diferentes. Assim como de vez em quando a gente encontra QIs muito altos, e conforme você equilibra o indivíduo, eles descem um pouquinho. Vem para a faixa mediana do brasileiro, que é uma faixa muito boa. A faixa mediana, a faixa mediana superior, é uma faixa de um ótimo funcionamento. Isso nos mostra que o indivíduo está mais equilibrado, está numa funcionalidade melhor. Então, tanto ele pode subir com a intervenção, como ele pode descer uns pontinhos. Ele não desce muito, mas ele desce uns pontinhos, trazendo mais equilíbrio para o indivíduo. O gráfico dele fica mais linear, não fica oscilando tanto. Às vezes a gente tem indivíduos com QIs executivos muito altos e QI verbal muito baixo. Essa discrepância é significativa para a gente, porque ela evidencia uma alteração neuropsicológica. O funcionamento do cérebro. O funcionamento do cérebro. Obrigado.